A quarta noite do São João de Coroatá foi marcada pelo Encontro Municipal de Quadrilhas. Flor de Mandacaru e Estrela Guia não brilhantaram a noite de segunda-feira. As quadrilhas participantes receberam um incentivo cultural da Prefeitura através da Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer. É sempre bom a gente receber o apoio da Prefeitura. Isso demonstra que eles ainda têm amor pela cultura e que a gente nunca deixa morrer a cultura coroataense, que é sobre as festas juninas. É tornar com muita alegria e em especial prestigiando a cultura coroataense, a cultura que brilha os arraiais de Coroatá e hoje aqui uma grande multidão de gente que prova o sucesso e o compromisso do Prefeitura da Movela FI em trazer e unir forças para desenvolver o melhor sonjão do Maranhão. Parabeniza as quadrilhas, a dança portuguesa, as quadrilhas escolares que estão participando e fortalecendo ainda mais nossa cultura. Além de promover alegria aos coroataenses e turistas, o arraial da cidade está aquecendo a economia local. Trabalhadores informais têm encontrado durante os dez dias de festa a oportunidade de garantir uma renda extra. Primeiramente que o São João está de parabéns, bem organizado, é com a estrutura bem, o suporte que a Prefeitura está dando está bem legal e assim, é uma oportunidade gigantesca. Tanto para nós que somos estudantes, que ajuda também a gente a arrecadar renda para a nossa formatura, quanto para os demais colegas aqui que também estão vendendo. Muita gente é pai de família, mãe de família e que também precisa de uma renda extra para complementar a sua renda. Atrai muita gente, né? Muitos clientes, muitas pessoas, a gente vende melhor, né? Para mim é bom demais, eu acho, né? Eu estava fazendo muita falta as festas juninas no Coroatá, aliás, não só festas juninas como todos os eventos da praça. Muitos clientes, muitas pessoas, a gente vende melhor, né?